Fundido não é bondade, o crime não é o crime Bala nos talaric, nos x9, querosene, o lema da nossa tropa É trafica, 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 trafica e comeche a choca Trafic, 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 traficai com o meu xoxota Trafic, 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 traficai com o meu xoxota Onde do nego é um trade, o crime não é o crime Bala nos talarica e no X9, Terozene O lema da nossa tropa É trafic, 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 traficai com o meu xoxota O arom é o melhor que é o da marola O DJ só tocando que elas gostam Da noite e tudo, da noite e tudo Ela vai, 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 vai sentando na pira O lema da nossa tropa É traficar e comer xoxota É traficar e comer xoxota Bandido não é band-aid, o crime não é o creme Bala nos talarica e no x9 querosene O lema da nossa tropa É trafi, 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 trafi Cai com o meu xoxota Bandido não é band-aid, o crime não é o creme Bala nos talarica e no x9 querosene O lema da nossa tropa É trafi, 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 trafi Cai com o meu xoxota O arom é o melhor que é o da marola O DJ só tocando o que ela gosta Nesta noite toda, a noite toda, ela vai sentando na pira Vai sentando na pira Vai sentando na pira O lema da nossa tropa É trafi, cai com o meu xoxota É trafi, cai com o meu xoxota Canal Voic, pra mim você é o mais pica danado